Desvio no trânsito, máquinas e pedras. Esta é a realidade do bairro Patronato desde outubro de 2021, quando iniciaram as obras de reparo da cratera da Avenida Presidente Vargas. Segundo a Prefeitura de Santa Maria, 75% do processo já está concluído. Agora, a obra está na fase de colocação de estruturas de aço para contenção do solo. Quem mora no bairro ou passa diariamente pelo local reclama dos transtornos. Tem um comércio aqui no bairro Patronato, né? Então, logo que começou a obra, a gente ficou muito descontente, porque a demora é muito grande para finalizar a obra. Então, cada vez que a cliente vem, vem sempre aquela reclamação, não terminou a obra ainda, a gente tem que fazer uma baita volta até chegar no estabelecimento comercial, né? Não só o meu comércio está sendo prejudicado, como de toda a vizinhança, farmácia, o posto, colégio. Então, toda a nossa locomoção de quem mora no bairro e de quem quer vir para essa região está sendo muito dificultada e cada vez mais demorada a entrega da obra. Os comércios localizados próximos à cratera também sofrem com a interdição das ruas que dão acesso às lojas. Primeiro, o meu fluxo de lojas diminuiu em torno de 90%. Pode ver, eu não tenho cruzada aqui, só ficou um caminho para a gente ter acesso. E agora, com essa dificuldade, essa obra, a gente já está aí desde setembro do ano passado, afetou muito o comércio, muito comércio local, né? E afetou muito o bairro. Nós estamos ansiosos para ver o fim dessa obra, para que a avenida volte ao normal. O nosso movimento é baseado muito na avenida. O contrato da empresa com a prefeitura tinha prazo inicial de 90 dias, iniciado no dia 15 de outubro de 2021 e encerrado no dia 13 deste mês. Ainda não há uma previsão para o término da obra. O nosso movimento é baseado no dia 15 de outubro de 2021 e no dia 15 de outubro de 2021 e no dia 15 de outubro de 2021.